Acho que vai não Já tentou ou não? Bugou mais, ai ó Agora o cigarro ficou no invisível Ah, pior em Tem que tomar cházinho, cházinho Pra tomar chá não, vamos falar quanto é ele É, pode ser né, quem sabe Como é que chama ADM? Ih rapaz, eu também sou cabaxão, tá ligado? Eu sei que é Barra, Cal, ADM Alguma coisa assim C-A-R-L Algum carro ai pra Pra jogar Chamou ou não? Vou chamar agora Depois se der certo Pode ser mexendo ai Que eu também não fui não, beleza? Olha só quem acabou de chegar Olha só quem acabou de chegar Olha só quem acabou de chegar Olha... Ixi, tá grávida mocha? Tô grávida Tô grávida Tô grávida Tô grávida Não vou estar no service não Tem dinheiro Quem é papai? Quem que é o papai dele? Tem papai não Ah, você falou que é de aproveita De aproveita, né? É... Perdão pela demora Eu também sou aproveitador Meu Deus Eu aproveito, sabia? Pode ser que sim Mas desculpa Eu falava Eu falava Não leva a mão não Que eu falava Eu sou oriado Não vai ficar brava comigo não, tá? Relaxa Eu sou seu amigo, tá? Eu já tô falando o que eu sinto no coração Não sou farto não Relaxa Que legal, hein? Vai ser mamãezinha Você já tem filho ou não? Eu não Deus me livre Nem quero Primeiro? Primeiro Tomara queijo o último Isso dá... Isso dá trabalho Isso dá trabalho, sabia? Você tem... Mas é psicológica Eu não vou ter não É psicológica Não, você vai ter xinja Não, é psicológica Não, é lá depois Então tem que fazer operação Que? Tem que fazer operação Tem... Tem que fazer... Tem que ter dinheiro, né? Por isso que tá juntando Eu vou... Eu... Eu ajudo você Fica tranquila Ihuuu Eu tenho bom coração Ah não, você tá cheio de dinheiro Fiquei sabendo Eu escutei conversa Cara Mas fica tranquila Que eu não falo pra ninguém não, tá? É isso Você... Você que... Eu queria comprar Snipe Sabem de quem vende? Queria comprar o que? Está... Não quero não Sou bandida não Queria dada Eu quero comprar Snipe Você não sabe quem vende não? Ah, não sei Aquele é caro Resolvi Resolvi quando é ele Aquele cara é banho Ele... Ele lava a roupa Sabe o preço mais ou menos ou não? Não, diabo Mas eu vou procurar essa linha pra você Beleza É que senão eu vou ser enganado por aí, tá ligado? Ei, velho Consegui resolver o bagulho Aí... Macanudo Beleza O que é isso? Barracalada dele O que é isso? 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 Vamos lá E você é Itaú cheio da grana, né? Ah, então você vai pagar bem pra mim e meu trabalho, hein? Já vi tudo Vou cuidar de você direitinho Você faz onde? Dona de banco Depois eu te passo aí a mensagem aí Opa, pode atender ele aí Pera aí, deixa eu salvar ele e aí você... Vai, 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 vai Ô, doutor, ontem você não tava aí não, né? Ah, eu tô todo dia aqui chorado, hein? Hoje eu ontem não te vi, ontem... Eu sou novo aqui, entrei ontem, eu não vi o senhor Eu tava aí sim Eu acho que eu saí cedo ontem Ah, mas qual o nome do senhor? Edi Ota Oi? Edi Ota Japonês, meu nome é japonês Ah, japonês... Opa, então você fala japonês, né? Claro, falo, falo, falo bem japonês Então a gente vai dialogar aí algumas horas aí em Japo então, pô Você fala japonês? Ah, tá de paz, calma Ai, que dor, meu Deus Meu nome é Luanzu Eita, Itinamoka Quanto que ficou? Chega aqui, chega aqui É, cinco mil Vamos ver se você é japonês mesmo É, calma aí Não, 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 não sou japonês não, pô Você falou que fala japonês, tu não falou? Um pouquinho, é, kibitô, kibitô E você mora no Brasil ou não? Sim, sim, sou brasileiro Que lugar, que lugar no Brasil? Que lugar? Eu sou, sou carioca Ah, carioca morando não, tô ligado Tô ligado, tô ligado Tô ligado E onde aprendeu? Sim, é porque, assim, né, a minha ex, minha ex, minha ex mulher era japa, tá ligado? Ah, tô ligado, tô ligado Aí, de tanto ouvir ela, algumas coisas eu aprendi, né? Ah, legal E é legal, a língua, a língua é legal É bom esse aprender Falar ninho hongo, né? Era ninho hongo, falou japonês, falando japonês, sabia? Sim, sim, ninho hongo É bacana, sabe? Eu chavei também, eu sou brasileiro puro, na verdade, se você quer chavei Só que eu moro em Japão É nada Eu moro em Japão O senhor, o senhor é médico, pô, estudou pra isso Ah, sim, tá, não, tá, aí você falou a verdade Só o nome aqui não tá legal, né? É, pô, a medicina pra chegar, ser médico tem que estudar pra caramba Para, 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 para lá, vamos ver se eu traduzo direitinho Aí você fala se tá errado ou não, fala Falar o quê? Parávra de japonês Palavra de japonês? É, eu vou traduzir em português pra você, vamos ver se eu... Tá, o que significa Watashi? Watashi, é, eu vou só mostrar, não vou nem falar Aí tem a galera aí, ô rapaziada Beleza Não, Watashi, você fala Watashi aí, mas... Opa! Falar Watashi pra o... O que que significa Watashi? Voxê Não, Watashi é eu na verdade, né? Só que eu mostrei pra Voxê, porque Voxê que falou Watashi Né? É, exatamente E o que que significa Kibito? Coibito Não, Kibito Não, coíbitou Se for que eu tô Não, tem o que Tem o que bitou Não, se for namorado, tá errado Ah, então Vou falar uma mais fácil O que significa Ah, calma aí Deixa eu pensar uma mais fácil aqui pra você Não, você falou que bitou É, que bitou Não é namorado que você tá querendo falar não, né? Não E se parava, não conhece não, hein, que bitou Que bitou, é sério? Sério? Que que significa? Eu vou falar se tá certo ou não Você não conhece que bitou? Que que é que bitou? Você, você Não, você mora no Japão Eu moro Sério? Sério Tipo, você já foi na, 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 nos Ah, mano, agora eu vou esquecer a palavra que se fala É com Convención? Convención? Não, como que é Não é conveni Agora eu esqueci a palavra dada Combine? É, é combine Exatamente Combine é conveniência, sabe? Isso, isso, isso Exatamente Mas vai lá, continua Mas vai lá, continua Esquece que o bitou E bitou, como que é que você falou? Esse eu não conheço a palavra não, hein? Falei que bitou, que bitou Que bitou não conhece a palavra não É, então, eu acho que você já pode ver Ô, japonês, ô, japonês Vamos no chamado lá, cara Tô chamado, vamos Me chamar Ah, ela tá me acelerando, ele tá me acelerando Vai lá, rapaz, deixa eu conversar com o rapaz Eu não posso, é estagiário ainda Não, vai lá, pode ir, pode ir lá Já foram lá, já foram lá Fica tranquilo, fica tranquilo O Tico falou que eu não posso ir Então fica aí, rapaz É, não, estagiário não pode ir no chamado Pode aceitar chamado não Não pode, não pode É que nós estamos falando, não, conversa sério aqui Já vai lá, fica tranquilo, vai lá Tá bom Vai lá Não se incomoda não Então, algumas palavras, doutor, aprendi, sabe Ah, legal De tanto ouvir, essas coisas Mas você nunca veio para o Japão, né É que aí no Brasil, eu falo muito errado Japonês, já É, porque aqui no Brasil, o nosso português é falho Não, que nem fala Tsunami, tá ligado E, é, e Se você falar aqui em Japão, ninguém sabe que porra é essa Tsunami É, e o A gente, a gente brasileiro, a gente é muito preguiçoso até na nossa língua, né De verdade, você já dita É, como, é, é igual, vamos supor assim Você tá no, no, no teu computador, na internet, né Você tá aí usando sua internet, você tá conversando com uma gatinha no chat, vou dar um exemplo Ah É, aí, abreviações, tem as figras É, a galera É, costuma falar tudo Picado, né Tudo cortado E isso torna Que nem fim de ano, a gente fará Sabe quando você vai falar É, feliz ano novo Que esse ano, tal, tal, tal É, eu sei Aqui no Japão, aqui no Japão fala Aqui no Japão fala Aí, japonês fala assim Aqui no Brasil Aí, dá aquele abreviado em tudo, sabe Mas vai que porra é essa, filha da puta É, aqui no Japão fala Você sabe que tem uma palavra comemorativa Que aqui no Brasil é como um palavrão, né Qual, o Tintim? É, tá aqui na vara É, o Tintim mesmo Aqui O Tintim O Tintim Essa coisa que você tem aqui, ó É Mas sabe que o Japão não fala Tintim, na verdade, sabia? Não fala, não fala Não, entende Ele entende, né Você fala Tintim, entende Mas esse Tintim é que nem pra criança falar pipi, sabe? Sim, sim, sim Agora pra gente grande é Tinko Timpó Você tá arma no hospital E é bacana, sabe? Aprender outras línguas Não, eu gosto É legal Eu já tô quase profissionado já Em dia a parede Sim, mas você tá muito tempo aí Ou você nasceu aí mesmo? Não, eu sou brasileiro puro Eu moro em São Paulo, Suzana É a minha esposa Não consigo Por causa que tô Ah, então por isso aí, tá vendo? Eu tô 25 anos aqui nessa bagaça E tô aqui ainda, firme e forte Pô, mas a tua esposa que é japa no caso, né? Certo Mas você não pensa em ficar lá, não? Eu... Lá não, aqui, né? Não, no caso Ir pro Japão, ficar pra lá Eu tô no Japão Ah, isso, isso Desculpa Foi pra mim que você tava no Brasil Você tá rocão Você fumou uma badeada, né? Não, não, não Não, eu faço as coisas Então, tipo Você vem de lá pra cá, né? Isso que eu entendi Não, eu vim daí pra cá Eu tô no Japão 25 anos já Eu tô no Japão Ah, não Então tá bom É isso, pô Tô tranquilo Não penso em voltar pro Brasil Eu achei o chefe Eu achei o chefe Na japonesia Eu mando naquele Fira da puta Aí tem muita fábrica É muito bom aí Trabalha aqui Você escolhe, sabe? Não, eu ia até pra isso Só que, né? Fiquei sempre com a mina E tudo mais Só que não deu muito certo Sabe? Mas e o chefe Tava bom ou não? Ah, sim, tipo Porque ela tava Ela tá aí, né? Ela tá ali em É... Na cidade, quer ver? Quer ver que tá Minha vidinha Minha vidinha Quer ver, cara? É... Caramba, mano É perto daquela pista De drift lá, é... Pista do quê? Pista de drift Esqueci o nome Da cidade, velho Eu vou falar nome aí Você fala, tá? Beleza, beleza Minha vidinha É na goia, é na goia É perto do porto Perto do porto ali, pô É no Minato Minato, Tioro Onde tem o aquário Eu conheço tudo lá Sim, sim Ela mora perto do porto aí Só que eu moro em cidade de Ande Perto de Shinkansen Então, só que ela É na goia Suzuka Suzuka Shinkansen Isso, eu conheço Era perto Eu acho que é o aniversário, né? O aniversário Isso Da perto Isso, só que ela Como é representante De fábricas, né? Ela viaja muito Pelo Japão Uma hora tá Na goia Uma hora tá, sabe? Vale pra Kyoto Esses lugares assim Kyoto Conheço tudo isso aqui Ah, legal, hein? Eu acho Eu acho bacana, sabe? Eu acho bacana Eu também acho legal Eu tô no Japão Há muito tempo aqui, cara Eu já nem Eu nem sei mais Muitas palavras Em português Você esquece É mais fácil É mais fácil Falar em japonês Do que em português Você sabe Eu vou te falar Uma coisa Vamos ver se você sabe Sabe aquela chave De Chave Are Are Sim, sim Sim Aquele Com quatro pontos Como fala Vixe, aí você me pegou Aí eu não sei É chave Are, né? É chave Are Cinco pontas Como? Com cinco pontas Como fala? Não, porque tipo Muitas pontas Não, peraí Três pontas Fala triângulo Né? Triângulo Quatro pontas Fala quadrado Né? Fala quadrado No caso Cinco pontas Cinco pontas É o quê? Ah, eu não Não sei Entigo É porque como eu te falei Muitas palavras Eu não sei Eu acho bacana Não, então Não, eu tô falando Em português Pode deitar a mão Pode, pode Sim, aí pra mim falar Em japonês Eu já não sei Não, fala em português Como fala com cinco pontas Com cinco pontas A chave Allen Não, não, não Normal Quê? 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 Triângulo É, o triângulo É, o triângulo Eu tava sem cem Não tem voeio Quadrado E cinco Ah, tá Passa um remédio E seis E seis Seis O passaporte é Agora pegou nós Agora pegou nós E oito O doutor Esse doutor aqui é muito inteligente Agora em japonês eu falo tudo isso Em japonês é fácil Porque sabe contar Qual é o passaporte mesmo? É porque Em japonês assim O vocabulário é mais curto Não, então Que nem você sabia De um a dez É que nem É só contar Um, e o caco Para E vai embora De um caco É dez pontas Agora em português Eu também não chave Chegou? Chegou, chegou Em português tipo Um, dois, três Tipo É O português A língua é mais Prolongada, né O diálogo É compreendido O japonês É bem mais curto É, mas tem parávula E tem parávula Que não dá certo Não é aqui também Porque Água quente Por exemplo Em português Aí você fala Água Que é mizu E quente é atzui, né Então você fala Atzui e mizu Ótimo Me ligando Até que Entende Mas fica Sabe É falar Oiu Nada a ver O negócio Sim, até a escrita Em Ninhogô É bem mais prática Que o português É bem mais fácil O português é a língua Dizem que é a mais difícil Até eu não sei Dois gestes Se seguir Fazer essas coisas E dizem que é a nossa língua Mais difícil De aprender O português Mas Dizem que o mais fácil É o inglês Que não Inglês é o mais fácil Universal No caso Mas eu não sei Eu só sei em japonês Inglês E é tudo erado Em inglês Eu não saco nada Você fala leite Leite Milk Em inglês Em japonês Fala Mirco Cerveja Fala Beer Inglês Eu vou ficar Eu vou ficar